É uma carreira absolutamente extensa do Marco, 500 jogos que celebrou ainda há 10, mas eu diria que este é só mais um título na sua carreira. É mais um, é a quinta subida, mas é especial, é especial pelo grupo que eu encontrei, porque no início se calhar muita gente achou estranho, o Marco de repente sai da Primeira Liga e vem para a Distrital, mas foi esta gente, foi este clube que merece muito e eu acho que vim acrescentar ao clube, vim ajudar o clube a crescer, é um clube que as pessoas estão dispostas a crescer, querem crescer e eu estou muito feliz e eu só tenho que dizer que foi uma época muito prazerosa mesmo, muito prazerosa e sinto-me super feliz por ter feito esta escolha. Como é que os responsáveis da Flor Grande conseguiram convencer o Marco Solares com a experiência toda que tem acumulada, internacional e todo o resto, a vir até a Distrital conquistar um título? Foi simples, foi com conversa, eu sou uma pessoa que gosto de pessoas, gosto de pessoas, gosto de atitudes e o que eles me mostraram foi isso, mostraram-me humildade, simplicidade, são as coisas que se encaixam comigo e foi isso que me cativou a vir para cá e estou mesmo super grato por ter vindo para cá e como volto a repetir, as pessoas merecem o que está a acontecer neste momento porque preparam-se para isto. Legenda Adriana Zanotto